Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, que a gente sempre fala aqui nesse canal, que é o bebê, né? O amarelinho Mas antes da gente iniciar este conteúdo de hoje, quero eu pedir pra você que não é inscrito, meu caro Telespect Que venha se inscrevendo nesse canal, venha estar aqui sempre comentando, participando aqui dos nossos vídeos As promoções que a gente sempre traz aqui e vamos pro assunto do nosso vídeo Gente, quem é cliente do Banco do Brasil, não sei se... não vou falar das pessoas que tem apenas o cartão Mas quero falar principalmente de quem tem ambos as funções, né? No caso o débito e também o crédito, no caso quem é correntista, né? Porque, pessoal, esse camaradinho aqui, até falei no vídeo que eu fui ao a ontem Que eu falei sobre o Itaú, o Banco do Brasil e também o Bradesco, que um certo inscrito me perguntou qual que eu preferiria, né? Dessas três contas aí, a conta em si, eu gosto muito da conta do Banco do Brasil No entanto, o que me fez, o que me fez, pessoal, a desanimar dessa conta É que nos últimos dias, não sei se está acontecendo isso com todos, mas pelo menos comigo aconteceu muito De eu tentar fazer um pix, de eu tentar fazer um pagamento de boleto dentro da instituição E ela simplesmente bloquear a senha, né? Não estou falando da senha do aplicativo, porque meu aplicativo, ele dá pra você fazer O desbloqueio da senha através do próprio aplicativo Eu estou me referindo à senha do cartão Essa só é possível fazer o desbloqueio no caixa eletrônico ou lá dentro no atendimento no próprio Banco do Brasil E um dos motivos que isso possa estar acontecendo é bugs no sistema Porque tem muitos bugs no sistema O sistema do Banco do Brasil tem muito isso E também possa ser, pessoal, possa ser que alguém está tentando fazer algum tipo de compra Com seu cartão de débito ou principalmente com seu cartão de crédito Uma vez que, se você for observar nos sistemas de reclamação Você vai ver que um dos campeões, os cartões campeões de reclamações Por compras indevidas é esse daqui Não significa que é o Ourocar Empreendedor Estou mostrando porque é o único que eu utilizo no momento Mas pode ser qualquer cartão que seja gerenciado pelo Banco do Brasil Porque eu estou falando aqui de sistema E não de um plástico em si Estou falando do sistema dele Isso significa dizer que o banco é ruim? Não, não é ruim Só que se ele eliminasse esses bugs Esses problemas que a gente sempre tem no sistema Por exemplo Possivelmente quando eu vou entrar na minha conta do Banco do Brasil Eu já vou com aquela certeza de que eu vou digitar a senha certa Vou digitar a biometria E mesmo assim o sistema vai bloquear minha senha Ultimamente está acontecendo muito isso comigo Você vai perguntar aí Mas seu aplicativo é atualizado? Sim, de forma automática Está tudo correto, está tudo certo Mas todas as vezes Na maior parte das vezes Quando eu vou fazer algum tipo de procedimento E quanto mais tarde esse procedimento Um simples método de poder entrar na sua conta Eles simplesmente bloqueiam tua senha Quando é a senha do aplicativo Dá para desbloquear pelo próprio aplicativo Já a senha do cartão Apenas no caixa eletrônico Do próprio Banco do Brasil E o que faz a gente chatear Pessoal, eu já falei Esses sistemas Esses sistemas fazem a gente As vezes chatear Porque Esses dias para trás Eu fui comprar um colchão E quando eu fui fazer um pagamento Fui fazer um pagamento na maquininha Eu digitei a senha certinha Eu tenho plena convicção De que essa senha foi digitada corretamente O cartão já estava bloqueado Não consegui pagar com esse cartão aqui Não consegui Está certo? Então acontece isso aqui Até mesmo no contactless Eu fui pagar Já bloqueou Então Isso fez eu desanimar um pouco Do Banco do Brasil Eu também estou desanimando um pouco Do BTG Já falei isso O BTG colocou aquele sistema De biometria facial Em seu aplicativo Acho que eu falei no Ibank On Falei sobre isso No canal Ibank On Onde até pessoal Para você gerar um boleto Dependendo do valor do boleto E do horário que você está fazendo Ele pede Uma foto sua Da sua face Você tem que apontar o telefone E encaixar ele aqui Até o sistema conseguir fazer a leitura Da sua expressão facial Está certo? Só que O problema vem agora Dependendo Do horário Dependendo da iluminação Que você tiver E o aparelho que você estiver usando Você Não vai conseguir fazer Essa Leitura biométrica Isso é Complicado Mas isso é um processo De segurança Para os clientes Sim Ninguém aqui está dizendo De forma contrária No entanto É um sistema que É desproporcional Eu Eu acho Que não Precisava Você Fazer uma biometria facial Para gerar um boleto Eu acho Desproporcional Isso Mas enfim Isso fez eu Dar uma paradinha Assim de usar Meio BTG Assim Em valores mais altos Porque em valores Em valores pequenos Eu sei que ele não vai pedir isso Ele não vai pedir isso Mas pessoal Para gerar boleto Aí já é demais Eu acredito que já seja demais Porque eu não lembro De nenhuma outra instituição Que para gerar um boleto Precisa De Biometria facial Né Mas É novo o sistema Que está chegando aí Daqui um dia É biometria facial A biometria que a gente já tem No entanto O Banco do Brasil Ele tem esse problema De bloqueio De senhas Muito E muito Não é pouco não Então você que é novo No Banco do Brasil Já Fique Atento A isso daí E também respondendo Uma pergunta De alguém Que perguntou Para mim Naquele vídeo Que eu falei Sobre as contas Sobre o meu limite Do Banco do Brasil Se eu já fui na agência Fazer a solicitação Pessoal Não Não fui Por que? Essa agência aqui Desse cartão Que eu tenho É lá de Minas Gerais Pessoal Interior de Minas Gerais Tá certo? Não é daqui De onde eu moro Então fica um tanto Quanto inviável Ou seja Dependendo da agência Do problema Que eu for resolver Eles não resolvem Para mim Eles pedem Para ir em determinadas Em determinada agência Tá certo? Eu já conversei Com a minha gerente Gerente Ana Da agência 0502 Lá em Carmo do Paranaíba Na Avenida GX de Melo Já conversei com ela Ela disse Que eu tenho É Eu posso resolver Quase todos os problemas Em qualquer agência Mais próxima de mim Só que quando eu vou Até lá Eles Simplesmente ignoram E mandam Para uma outra agência Então eu simplesmente Deixei de lado Tá certo? Então assim Eu só atualizei Renda aqui Uma vez Que eu fiz um vídeo Aqui no canal E eu acho que Já tem muito tempo Que eu não atualizo Renda aqui Então Eu acho que Por esse motivo Por esses fatores De não atualizar Renda De eu não movimentar Mais a conta Tanto Não movimento mais Tanto É algumas coisinhas Geralmente eu pago Só o empréstimo Que eu tenho aqui Que graças a Deus Tá acabando Acho que falta Três ou quatro Prestações Para acabar E pronto Eu estou pretendendo Fechar Essa conta aqui Mas aí você não vai usar Mais essa conta Do Banco do Brasil Vou usar Mas não essa aqui Vou abrir uma Daqui De onde eu moro Da agência aqui E não fica mais viável Você fazer a transferência Não Fazer a transferência É um pouco mais complicado Eu quero fechar E abrir uma nova E começar do zero De novo Relacionamento Dependente de ter cartão De crédito ou não Eu estou mais preocupado Só com a conta Em si mesmo Cartão nem tanto Tá certo Então é isso aí pessoal Quis trazer esse vídeo aí Porque eu estou recebendo Também muita gente Comentando Acerca Desse sistema Do Banco do Brasil Que vai se acostumando Pessoal Você que é novo O sistema do BB É isso aí mesmo Certo Mas é um bancozinho Que é até bom Independente de ser uma estatal Ou ser controlada 68% ou 69% Pertente ao governo Ela tem esses problemas aí Mas é um banco Que eu considero até bom Tá certo É isso aí Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Lembrando que a gente Está participando De uma promoção aqui Que quem comentar mais Durante 30 dias Aqui nos comentários Dos nossos vídeos Vai participar Da nossa promoção Do mês de agosto Tá certo pessoal Então deixa teu comentário Deixa teu like Se inscreve no canal Sugestões de vídeo E até um próximo vídeo Fui